Música Música Oh yeah baby Fala galera, quem ta falando é o Brancola Já chega dando like porque hoje tem Friday Night Funkin' vs Sunday É um Friday Night Funkin' Rockin' Hall Qual a gente vai escolher primeiro? Valentine's Vamos de Valentine's né só pra ver se é difícil Como é a primeira vez que eu vou jogar É a primeira vez que eu vou jogar É assim É assim Vai vai Ela ta com sono Ela ta com soninho Ah ela ta dormindo Isso é muito fácil Isso não é Rockin' Hall Soninho Que que é isso? Não Oh meu Deus Não 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 Pai Pai Você quase quebrou o fone Muito difícil Que que foi isso? Primeiro é soninho Eu achei que era easy Eu não sou nenhum Eu não sou nenhum Eu não sou nenhum Se prepara agora Boa Marcos Boa Marcos Boa Marcos Sim E ai ta fácil ou ta difícil? Pra mim ta um pouco Um pouco o que? Difícil Um pouco difícil? É Olha 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 a tela Olha a tela Olha a tela O vento assim ó Vai 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 Boa Acabou Conseguiu Que isso? É até pontuação ó Que? Olha que legal Boa Quero outra Quero outra Nossa imagina a difícil Marcos É Imagina a difícil Papai eu esqueci Eu coloquei normal Meu Deus Vamos falar Hard? Papai Então vai vai a difícil Vai a difícil Minha Não é muito difícil mas vai conseguir vai conseguir mais vai conseguir para mim já deixa o like no vídeo e escreve nos comentários se você acha que vai conseguir eu acho que sim boa se que você quer que você quer que você quer que você quer que você vai conseguir vai conseguir isso aí tá fácil tá fácil para o marcos boa é muito bom muito bom muito bom muito bom não quero menos quero menos não é mais é mais papai papai e se você é pai vai gostar tanto será sempre é hard é hard não vai dar certo mais alguma coisa eu fiz ó o que é isso olha os flechas o que está acontecendo é um solo de guitarra agora eu estou cansado baby eu errei muito agora pera concentra não workers bonzinha vamos 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 concentre para salvo nossa agora esquece esquece Papai, eu vou saber o que é você! Vai! 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 Tchau! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Tchau! Sacritíssima! Você viu isso? Muito difícil! Você viu isso? Acho que foi uma das mais difíceis que eu já tentei na minha vida! É a fase difícil! Mais difícil que a salsicha! Eu acredito! Você vai conseguir Marcos! Concentra! Cuidado no solo que é muito difícil! Boa! Olha o solo! Olha o solo! Você vai com uma mão? Eu não sei! Se ficar difícil passar para duas! Se ficar difícil passar para duas! Um! Boa Marcos! Vai! 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 Boa! Olha isso! Eu vou mostrar a mão do Marcos para vocês! Boa Marcos! Boa Marcos! Boa! É o solo! É o solo! É o solo! Go! Não! Vai com a boca! Vai começar! Não! Vai começar! Agora! Agora! Boa Marcos! Vai! O que que é isso? O que é isso? É o solo! É o solo! É o solo! Deu uma relaxada! Boa Marcos! Boa Marcos! O que que é isso? Era o solo! O solo! É o solo! No solo! O solo! 166! Isso é muito seco! Só 15 Bats! Agora! Acho que é a última última última! Madness! Isso aí eu não quero nem ver! Mas vamos tentar! Vamos tentar! Né Marcos! Vamos! No difícil ainda! Madness e no difícil! Sabe com a música é Madness? É do Tricky! Nossa! Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai! Aaaaaaah! Era, era, era... Tchau! Tchau! Eu só brinco! Uuuuh! Aaaaaaah! Aaaaaah! Eu não acredito! Agora, agora isso pra mim é... é duas mãos! Uuuuh! Pra mim é duas mãos, né? Pra... Se pra você é duas mãos, pra mim é duas mãos e dois pés. Muito difícil, isso aí é impossível. Agora é duas eu vou fazer. Isso aí, nem que eu treine nem um ano eu vou conseguir. Muito difícil. Vai, Marcos! Será que o Marcos vai conseguir? E... Nossa! Que... Concentra, Marcos! Não precisa falar comigo! Vai, Marcos! Vai, Marcos! Eu tô acreditando! Eu tô vendo muito seca! Vai, Marcos! Vai, Marcos! Boa! Boa! Não, isso é só o começo. Acho que vai ficar mais difícil ainda. Boa, Marcos! Boa, Marcos! Meu Deus! Boa, Marcos! Tá, agora ficou easy. What? Agora intercala fácil com difícil, faz. Boa, Marcos! Boa, Marcos! Se prepara que vai vir combo, tá muito fácil pra ser verdade. Oh! Veio quatro botões juntos! Boa, Marcos! Boa, Marcos! Boa, Marcos! O que que é isso? Muito seca eu vi ali! Muito seca! A mira aumenta pra 46%. Marcos, se prepara que eu acho que é a reta final agora. Concentra! Vai, Marcos! Tá quase! Vai, Rap! Caiu um pouquinho, mas ta bom! Caiu um pouquinho, mas ta bom. Vai! Boa! Yeah! Boa! Yes!! Yes, 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 yes! Vai no Second. Você come vindo! Duzentos e setenta e nove 6! muito bom parabéns campeão já deixa o like no vídeo compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo e se inscreve no canal se inscreve muito aqui embaixo se quiser mais vídeos de friday night funk inscreve aqui para a gente tá sabendo e deixando sugestões de mods de friday night funk pra gente tá jogando aqui combinado a gente vai ficar e se você tá em computador não é que disse que é da link do link dá para instalar ele vai deixar o link aqui na descrição para vocês quiserem jogar com o lado é só no computador é só no pc eu vou ficando por aqui um beijo um abraço fui